Após levar a música brasileira à Europa, numa temporada em 2010 que teve a Inglaterra e a Turquia como destinos, a cantora e compositora Nanda Bresolim desembarca no refrão para mostrar as nuances dos ritmos sul-americanos. Coração, perde a razão, mostra a sua verdade, vem trazer pra perto toda a tua intenção de felicidade. Vai, meu coração, perde a razão, mostra a sua verdade, vem trazer pra perto toda a tua intenção de felicidade. Meu coração é de ouro e quer ter você aqui, eu te dou meu coração, recebo você pra mim. Meu coração tá vagando e deseja te encontrar, aceita meu convite, que eu estou a te esperar. Vai, meu coração, como dizer não ao que se tem saudade? Vem, vem, vem contra mim, pode dizer sim por toda a eternidade. Vai, vai, meu coração, como dizer não ao que se tem saudade? E vem de encontro a mim, pode dizer sim por toda a eternidade Nanda Bresolim e Ismael Fonte, bem-vindos ao refrão. Obrigada. Nanda, vamos começar falando da tua temporada Fora do Brasil. Em 2010 você foi para a Inglaterra. Você foi para estudar, levar a tua música para outros países ou um pouco de cada coisa? Duas coisas, primeiro. Primeiro eu fui para estudar, outra para sair um pouco fora. Precisava fazer isso, era uma experiência que eu queria muito ter na minha vida. Já estava batendo o relógio, ó, tu está ficando velha, tu não fez isso ainda, sabe? E aí fui correr atrás, o que eu ainda não tinha feito. A gente dividia o nosso apartamento, eu fui com a minha irmã. A gente dividia sempre com muitas estrangeiras, né? Espanhola, moraram meninas da República Tcheca com a gente, moraram meninas da Rússia, até que chegou uma turca, parecida contigo até. E eu tinha arrumado um violão emprestado com um amigo brasileiro lá e sempre estava lá cantarolando minhas musiquinhas, tocando, e ela lá do quarto do lado ouvindo, né? E aí ela me pediu o violão, pegou e destruiu o violão, a louca. Aí eu, ah, tá. Aí conversa vai, conversa vem. Ela era formada em música pela Universidade Samsung, no norte da Turquia. Tocava piano clássico, violão clássico divinamente bem. Uma voz linda com aquela entonação que eles fazem, assim, saindo. Aquela paixão. Aquelas coisas parecendo mesquita que grita todo dia. Coisa mais linda a gente começou. O dia inteiro era música. O dia inteiro era a gente tocando, cantando, interagindo, trocando figurinha. Ah, assiste esse vídeo no YouTube. Olha isso. Vamos, olha esse ritmo. Vamos aqui interagindo. E eu comecei a mostrar pra ela o universo de música brasileira. Ela ficou louca pelo João Gilberto. Louca pelo Yamando Costa, né? Todo mundo que eu ia mostrando pra ela e tal. E ela foi me mostrando coisas, a gente fazendo uma interação, tocando. E aí que começou a acontecer? A gente se mudou pra um hotel. Acabamos morando só nós. Só fizemos aquele universo musical mesmo. Que era na frente de todos os pubs. Da nossa janela a gente via todos os pubs principais da cidade, assim. E aí tinha aquele esquema, né? Tô entrando no pub, se tu toca teu violãozinho, canta. Se eles gostarem, eles te dão uma ficha verde e tu ganha uma pint. Aí nós duas, entrava em todos os pubs, começamos a tocar. E ela me acompanhando na Bassa Nova. Eu cantando em português, Bassa Nova e ela tocando. Aí de vez em quando eu me arriscava tocando turco. Não entendia nada que eu tava cantando, mas era super divertido. Até os turcos curtem pra caramba. Que bonitinho, que coisa exótica. Ela tentando cantar na minha língua e tal. E assim foi. Era muito divertido. E aí eu conheci um cara, até antes de eu ir pra lá, ele trabalhava na escola que a gente fez aulas de inglês. E ele é músico brasileiro, gaúcho também. Inclusive o pai dele foi o primeiro a tocar pra Elis Regina lá em Porto Alegre. Então é uma família de músicos. Me convidou, vamos tocar nos lugares. Aí a gente monta um showzinho, perfil bem brasileiro. A gente faz uma viagem e vamos começar a mostrar nos pubs e tal. E foi super legal, porque como tinha brasileiros de várias partes do Brasil, a gente conheceu tudo que era lugar mesmo. E os estrangeiros, muito amigos, também curtiam bossa nova, samba. Então eu falei, Luciana, vamos fazer um projeto de sul a norte, dos ritmos. E aí eu tocava desde os ritmos do sul, ia andando. Fizemos moda de viola, fizemos baião, fizemos samba, fizemos bossa nova, tudo. Porque pra alegrar todo mundo mesmo, todos os gostos. E foi super divertido, a fórmula deu muito certo. A galera ia, lotava os pubs. Foi super legal, mas eu tive que voltar por conta do meu visto, né. E na Turquia a experiência foi, porque essa minha amiga, ela foi embora antes de mim, do intercâmbio. E ligou e disse, Fernanda, vem pra cá, vem me visitar e tal. E eu digo, tá, tá bom, vou. Foi eu e minha irmã, só que eu chegava nos lugares lá. O pai dela é músico também. Ela é músico, conhecia todo mundo, norte da cidade dela, em São São Paulo, lá do Black Sea. Todo mundo, todo mundo. Ah, chegava dizendo, minha amiga é cantora brasileira, tem que cantar. Então eu chegava nos lugares. Ah, hoje tem show pra Fernanda lá no bar, não sei das quantas. Ai, meu Deus do céu. Eu ia te perguntar justamente sobre a resposta do público na Inglaterra e na Turquia. Porque assim, as pessoas lá de fora têm uma coisa com o samba e com a bossa nova, né, que são gêneros muito divulgados. Mas você levou também outros ritmos. Levei, levei. E levava muita coisa da minha região mesmo. Levava muita coisa porque a minha base é, eu comecei, eu canto música brasileira, com tudo que ela tem direito, que é a passama, a bossa nova. Mas a minha raiz, o que eu comecei a fazer, é a música nativista do Rio Grande do Sul. Que é ali na divisa, que a gente tem uma influência enorme do Argentino e do Uruguai, que fala que são os gauchos, né. Então a gente tem vários ritmos, que são a milonga, o tango, a tchacareira, a zamba. Tchamamé. Tchamamé. Nossa, o tchamamé foi o que eles mais gostaram. Eles adoravam o tchamamé quando eu tocava minhas merceditas da vida. Deve ser emocionante pra você também. Meu Deus, e quando eu vi ela cantar? Aí era legal. Aí teve um dia, teve um episódio, eu tenho que contar essa, gente, foi emocionante. Eu tava na rua e eu já havia mostrado algumas músicas pra ela no YouTube. E ela, apaixonada por João Gilberto, começou a devorar aquilo, né. Só que ela era de uma inteligência incrível a minha. Aprendia muito rápido. E aí eu cheguei em casa, ela disse, tem uma surpresa pra você. Aí eu, tá, né, mostra. Aí ela começou assim, ó. Gente, juro por Deus, sem ler nada. Se você disser que eu desafio no amor. Cantando a música inteira. Inteira. Aí eu, cara, eu me emocionei mesmo. A minha irmã, assim, sabe, quando dá um repio? Eu falei, gente, a menina gostou tanto que tá, se deu trabalho de aprender, de cantar decorada, a música que é do meu país. Você até se emociona, né? E quando tu tá lá fora, tu fica num patriotismo. Fica. O que que você pode tocar agora pra gente? A gente vai fazer, então, uma misturinha, já que essa coisa brasileira com latina, né, que a gente traz aí daqui do Rio Grande do Sul. Eu fiz uma mistura de Luas Hermanos, que é uma música argentina, com... E sensatez. E sensatez. Vamos lá. Eu tenho tantos irmãos, que não os posso contar. Eu tenho tantos irmãos. Que não os posso contar. Eu tenho tantos irmãos, que não os posso contar. Eu tenho tantos irmãos, que não os posso contar. E sensatez. Que você fez coração mais sem cuidado. Fez chorar de dor do seu amor. Um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desalmado. Eu tenho tantos irmãos. Eu tenho tantos irmãos, que não os posso contar. Eu tenho tantos irmãos, que não os posso contar. Eu tenho tantos irmãos. Eu tenho tantos irmãos. Eu tenho tantos irmãos. Nanda, e como é que foi a tua volta pro Brasil em 2011? Você voltou fazendo shows? Não. Não? Não. Porque, na verdade, foi tudo de supetão. Eu cheguei, eu tinha que me reorganizar, reorganizar minha vida. Eu tinha saído do meu emprego, tinha feito tudo. E foi estando lá fora, mostrando a música daqui, podendo cantar, sabendo que dá pra fazer isso, Eu decidi, assim, levar a vida de música a sério, sabe? Porque até então era um hobby pra mim, tinha participado dos festivais e coisas, mas aquela coisa tranquila, né? E aí eu comecei a falar, nossa, vamos esforçar pra fazer isso bonitinho, sabe? Profissional e tal. E aí surgiu a ideia de eu fazer uma gravação das minhas músicas, que estavam há muito tempo engavetadas. Você é compositora também. Você é compositora, nunca tinha mexido nas músicas e coisa nada. Aí eu tô pensando, né? E aí apareceu Ismael, porque eu lembrei que nós tínhamos feito um show juntos. Quando ela me mostrou as músicas dela, eu com aquele olhar de produtor, né? Falei, hum, beleza, vamos cair pro meu estúdio e começamos a fazer. Nanda e Ismael, daqui a pouco a gente continua a conversa. Fique conosco, porque na sequência tem mais música e mais bate-papo com Nanda Bresolim. É um minuto. O refrão está de volta e hoje eu converso com a cantora e compositora Nanda Bresolim. Nanda, no bloco anterior a gente falava um pouco das misturas que você costuma fazer. Quando é que você começou a ter consciência disso? Consciência, sim, exata, eu não sei, porque eu acho que desde sempre, né? Eu ouvi muita coisa diferente a vida toda. Desde pequena, minha mãe colocava aqueles LPs. A primeira lembrança de música em casa é a Mercedes Sousa. Aí, música de festivais do Rio Grande do Sul, música nativista que a gente fala, ouvindo muito a Califórnia da canção. Era uma coisa bem engraçada que eu achava que o cantor, porque a voz era grave, era meu pai. Eu achava que quem enganava todas as músicas do meu pai. Meu pai não é afinado, engraçado. E a gente ouvia muita coisa assim, Chico Buarque, aí minha mãe tinha a LP da Maria Bethânia, Milton Nascimento, eu ficava ouvindo aquilo, né? E, de certa forma, eles fazem, tem uma pegadinha, sabe? Bem... Bem lá no fundo. Eles fazem de vez em quando uma pegada. Muitos já gravaram, inclusive, com Mercedes Sousa, com outros músicos de fora. E eu acho que não existe nada assim tão limpo, tão puro o tempo todo, em termos de ritmo. A gente tá sempre meio que pegando influência, fazendo releituras. É difícil tu falar, isso é original e é só isso, né? Então, sobretudo, quando tu ouve muita coisa, cresce ouvindo muita coisa diferente. Depois, na adolescência, é claro, muito rock, muito blues, muito normal, né? E aí tu começa a criar aquilo na tua cabeça. Pô, isso aqui com essa batida fica massa. Ou tu canta uma coisa já com o violão numa pegada diferente. Então, sempre foi assim. Então, eu tento escutar o máximo de coisas. Eu gosto de ver o que o mundo tá fazendo de coisa interessante, sabe? Na hora de compor, Priscila, uma coisa que me vem muito, assim... Eu tô sentada lá e aí, de repente, vem uma composição, vira e mexe, cai numa coisa que meu coração já remexe muito antigo, entendeu? Essas influências que eu escuto hoje são coisas que depois no estúdio a gente vai colocando. Mas a base da música, o Ismael viu isso, inclusive, quando eu mostrei pra ele. Já tinha uma pegadinha de milonga, já tinha aquela coisa, aquela... Ela já dava rumo, né? É. Mais ou menos por aqui, vamos lá. E você dá pitaco nas composições? Totalmente. Porque eu gosto muito disso, né? Dessa questão. É uma tendência, hoje, a música, ela ser esse fusion, né? Misturar tudo mesmo. Então, é o que eu mais gosto. Aí, quando ela falou, não, eu quero isso, eu quero uma coisa... Meio que misturando os ritmos mesmo, as influências. Aí, eu falei, então, beleza, então, uniu, vamos fazer isso mesmo. A música brasileira é a base, mas essas influenciazinhas, essas nuanceszinhas, a gente vai colocando. Inevitavelmente, elas vão aparecer e acho que é o que dá a minha cara, é o que me faz me sentir feliz fazendo. Falando no CD, vocês estão em fase de pré-produção. É. Isso. É isso. Tem previsão? A coisa toda tá se engatinhando. Tá indo. Vamos de música? O que vocês vão tocar agora pra gente? Sem você, é uma música minha, que é um blusinho. Te aqueço no meu colo até a hora de você partir. Me sinto abandonada com a ideia de viver sem ti. Tento amarrar o tempo, disfarçar o medo de te perder. Vivo o momento e não me arrependo de te querer. Ah, passa pro inferno e encontrar no inferno. Cadê o teu calor em mim? Nanda, a gente não pode encerrar a conversa sem falar dos festivais de música, que se fizeram muito presentes desde o início da sua carreira. Conta um pouquinho como é que foi. É, eu comecei bem de brincadeira, foi sem querer. Tinha uma amiga minha que era cantora, a gente tava num rodeio de campeões que a gente faz da cultura gaúcha. E iam ter representantes de todos os estados em áreas artísticas, dança, poesia, música. E minha amiga essa é cantora, a Mônica, inclusive, tava com um CD bem legal. E ela falou, vai lá, canta, tinha 11 anos de idade, nunca tinha cantado na vida. E aí fui e fiquei campeã, primeiro lugar do festival nacional. Foi lá em Cascavel, no Paraná. E a partir disso eu falei, meu pai e minha mãe foram me inscrevendo nos festivais e tal, de música nativista, essa influência da música do sul. Só que nunca eles deram muito assim, sabe, ah, vai lá, legal, ganhava. E eles, ah, que bom. Tipo, não muito assim pra, vai estudar, né? Aí fiz o meu caminho, estudei, trabalhei em outra, fui jornalista durante muito tempo. E aí agora, recém que eu tô levando a coisa da música, mas começou sim nos festivais. Nanda, você quer deixar contato, e-mail, telefone, pra quem quiser conhecer mais do teu trabalho? É, claro. Quero. Nanda Bresolim e Ismael Fonte, obrigada pela presença no refrão. A gente que agradece. Sucesso. Obrigada. Obrigado. O refrão faz mais uma pausa. Na sequência tem o quadro Pauta Musical. Continue conosco. O refrão está de volta e é hora da nossa Pauta Musical. Hoje você acompanha a canção Valsinha, composição de Chico Buarque. A interpretação é de Nanda Bresolim. O refrão faz mais uma pausa. Mais uma pausa. Onde ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. O olhou de um jeito muito mais quente, do seu jeito de sempre chegar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só no canto pra seu grão espanto, convidou-a pra aguardar Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar Então os dois deram seus braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar E ali dançaram tanta dança que a visão toda despertou E foi tanta felicidade que toda cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu e um dia amanheceu em paz Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só no canto pra seu grande espanto, convidou-a pra aguardar Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar Depois os dois deram seus braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar E foi tanta dança que a vizinhança toda despertou E foi tanta felicidade que toda cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu e um dia conheceu em paz Para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir Eu recebo no refrão o procurador da Fazenda Nacional e professor de Direito Aldemario Araújo Professor, é um prazer recebê-lo aqui hoje Essa música do Chico Buarque destaca o momento em que duas pessoas se encontram E é um momento muito esperado e ele cita a felicidade Pegando esse gancho existe uma proposta de emenda à Constituição Tramitando no Congresso Nacional que trata justamente da busca da felicidade Explica um pouco para a gente sobre essa PEC Veja bem, existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso Como você disse, que pretende fazer uma alteração no artigo 6º da Constituição E estabelecer expressamente que os chamados direitos sociais Devem ser mobilizados no sentido da busca da felicidade Essa é a intenção da proposição Existe uma certa confusão, não é? Porque algumas pessoas dizem que é a busca da felicidade A felicidade é um conceito, como a gente sabe, muito subjetivo Que é felicidade para um, às vezes não é para outra pessoa Como é que fica essa questão? Qual é a confusão ainda que existe? É verdade Várias pessoas que têm notícia dessa proposta Imaginam que essa proposição pretende inserir na Constituição Um chamado direito à felicidade Como um direito subjetivo que pudesse ser exigido do Estado E no âmbito das relações sociais Mas, em verdade, a proposta insere um dispositivo, uma cláusula Que fala da busca da felicidade Ou seja, ela estabelece que o poder público Que as ações do poder público As ações de todos os atores sociais Devem ser pensadas e entendidas Como processos que devem propiciar A realização da felicidade das pessoas Portanto, não é propriamente um direito subjetivo à felicidade É mobilizar o Estado e a sociedade Para que adotem ações Na perspectiva de realizar a felicidade das pessoas E quais são os argumentos contra a PEC? E o senhor já destacou alguns a favor Mas, se tiver outros, o senhor também pode falar aqui para a gente Me parece que uma das linhas de argumentações contrárias Partem da falsa ideia de que a proposta garante um direito à felicidade O que seria impossível O que seria rigor impossível Mas se poderia ter, como a proposta coloca Uma busca à felicidade Ou a facilitação por parte do Estado, da sociedade Da busca da felicidade Há um outro tipo de crítica Que aponta uma certa inutilidade do dispositivo Ou a inserção desse dispositivo Porque, inserido isso na Constituição Não haveria nenhum tipo de alteração Da realidade social, da realidade das pessoas Porque não se conseguiria a implementação do dispositivo Mas é importante dizer que Essa é uma afirmação Que já fez parte do constitucionalismo norte-americano No século XVIII A declaração de direitos americana Já prevê exatamente isso O direito à busca da felicidade Há um entendimento claro De que, embora não esteja explicitamente colocada na Constituição A palavra felicidade Implicitamente ela já está na Constituição Porque quando se diz que é objetivo do Estado Promover o bem de todos É perfeitamente possível entender Que a promoção do bem de todos Seria a promoção da felicidade de todos E a confirmação disso É que em várias decisões do Supremo Tribunal Federal Vários ministros invocam expressamente A busca da felicidade Como uma fundamentação jurídica Para determinadas decisões Uma das mais recentes Em que isso esteve muito presente Foi a ação direta de inconstitucionalidade Em que se discutia as uniões homoafetivas Então, praticamente metade do tribunal Nos votos que foram proferidos Se faz expressa menção A busca da felicidade como fundamento jurídico Para a decisão E o que mudaria na vida do brasileiro A médio e longo prazos Caso a PEC fosse aprovada? Acho que imediatamente A curto prazo não muda nada Na medida em que Essa não é uma norma Imediatamente comportamental Não é uma norma que proíbe algo Ou obriga que algo seja feito Essa é uma norma que está no campo Dos princípios, dos valores E, portanto, ela teria algum impacto A médio e longo prazo Na medida em que Políticas públicas Leis Determinadas opções Que fossem adotadas Elas devem ser adotadas Tendo como perspectiva Não atrapalhar Não dificultar a busca Da felicidade das pessoas Pelo contrário Deve-se pensar em políticas públicas Em iniciativas dentro da sociedade Que facilitem Com que as pessoas Atingam a felicidade Professor Aldemario Araújo Obrigada pela presença no refrão O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este E outros programas Pela internet É só acessar Youtube.com Barra programa refrão Ou se preferir Mande um e-mail Com sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente volta a se encontrar E a conversar Sobre música e direito E é claro Eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música Um dia ele chegou Tão diferente Do seu jeito De sempre chegar De um jeito Muito mais quente Do que o sonho Costumava olhar E não maldisse a vida Tanto quanto era Seu jeito De sempre falar E nem deixou A só num canto Pra seu grande Escanto Convido a pra votar Como se fez Bonita Como há muito tempo Teria ousar Com seu vestido Decotado Cheirando a De tanto esperar Depois os dois Eram seus braços Como há muito tempo Não se usava Tá Tchau 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 Tchau